Música Olá Youtube espectadores do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraço para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre a questão das cidades grandes, o que e por que não é normal, natural e ideal viver numa cidade grande, porque não faz bem a sua saúde. Bom, a gente tem inúmeros parâmetros para determinar, a gente pode começar pelos físicos e fisiológicos. Dentro de uma cidade grande, a sua probabilidade de praticar exercícios físicos é extremamente reduzida, porque geralmente você tem que pegar ônibus, carros, você não tende a ir a pé ou a andar de bicicleta, ou às vezes colher coisas na horta, assim tendo um maior nível de atividade física. A não ser que você realmente se coloque a praticar exercícios físicos, e mesmo assim na cidade grande diminui a probabilidade, que a gente sempre tem muitas obrigações, você vai ter um menor nível de atividade física. 2. Sol A gente sabe que, quão maior é a cidade, maior são os prédios da cidade, então menor é a incidência dos raios solares. E quão maior é a cidade, mais tempo a gente tende a passar dentro de estruturas, ou seja, escritórios, casas, prédios, que impedem nossa exposição natural à luz solar. Você vê que em uma cidade pequena, você tende a andar mais para os lugares, é uma casa, então sempre tem sol batendo uma boa parte da casa, e por aí vai. Então você mesmo sem tentar se banhar ao sol, você tem uma exposição solar. E tem também a questão da poluição. Quanto mais poluída é uma cidade, essa poluição impede que os raios solares cheguem à sua pele, e provavelmente também com uma cidade grande vem a poluição, outros fatores que devem prejudicar na sua absorção e metabolização de vitamina D, que eu ainda não estudei especificamente, mas sou convicto disso. A gente tem também questões como estresse, poluição visual, sonora e sensorial. Numa cidade grande, você obviamente vai ser mais estressado, vai acabar sendo influenciado pelas pessoas ao seu redor, que vão estar mais estressados e não vão perceber, e vão agir de forma inadequada com você, sempre mais agressivas, sempre mais... de forma mais destrutiva perante elas e você. Você vai ter maior estresse por causa do trânsito, por causa das contas, por causa de tudo que acontece, geralmente numa cidade grande, por não estar em contato com os animais, não estar em contato com as plantas, não estar em contato com a natureza, que isso acalma, de forma científica, comprovada, toda a sua fisiologia. Você vai ter o maior poluição sonora e visual, que também levam ao estresse e ao descontentamento em geral. Você pode ver como você se sente numa cidade pequena, num sítio, se divertindo num lago, e como você se sente no centro da cidade, vendo todos aqueles outdoors, aqueles carros passando, aquele barulho. Ou seja, o seu cérebro tem que processar, ele tem um estímulo sensorial constante, constante que isso é, apesar da gente ainda não ter estudos médicos, científicos, isso vai ser prejudicial à sua saúde. Infelizmente é uma área que a gente ainda não estuda, mas eu tenho certeza que influencia consideravelmente. A gente tem uma diminuição no funcionamento do sistema imune, já comprovado por pesquisadores japoneses. Eles fazem o que é chamado de terapia florestal, e perceberam que plantas soltam gases que auxiliam no funcionamento do seu sistema imune. São coisas que a gente ainda nem começou a descobrir o quão é importante a convivência com os vegetais, a convivência com o mundo vegetal, que apesar de não parecer tão vivo, por não possuir um cérebro e ser animado, eles estão vivos sim, e tem influência no meio ambiente, e provavelmente no ecossistema humano, na fisiologia humana. Uma maior exposição aos POPs, ou seja, poluentes orgânicos persistentes, em outras palavras, todos os xenobióticos, as substâncias alheias ao organismo humano, que não deveriam estar presentes, talvez que não deveriam estar presentes no meio ambiente, e principalmente não deveriam estar presentes dentro do corpo humano, toxinas ambientais vindos do plástico, vindos da poluição dos carros, vindos de produtos industrializados, e remédios, pílulas anticoncepcionais, qualquer coisa do gênero. A gente também tem a questão da luz, quando o seu cérebro continua vendo luz, mesmo que não seja solar, ele não entende que é hora de dormir, então você tende a ficar acordado até muito mais tarde, civilizações primitivas dormem em torno de 8 horas da noite, enquanto seres humanos de cidades grandes, alegam não conseguir dormir antes de 11 horas da noite, meia noite, você tem outras questões além das fisiológicas, como as questões financeiras, questões emocionais, começando por tudo, impostos, custo de vida mais caro, necessidade de pagar, condomínio, e outras contas que vêm geralmente com a cidade grande, tudo é mais caro, comida e por aí vai, você tem uma incapacidade de plantar sua comida, ou seja, obter seu sustento, a terra é mais cara, ou seja, o metro quadrado é muito mais caro, o que já leva a um estresse maior, uma preocupação maior com o dinheiro, você tem uma necessidade por carros, por transportes mais caros, e por aí vai, quando uma cidade pequena, às vezes uma bicicleta, é tudo o que você necessita, eu questionaria a questão de morar dentro de um apartamento, ser um ato vegano, por quê? Primeiro de tudo, nós precisamos, para aprender o respeito aos animais, aprender o amor aos animais, ter um contato maior com a vida como um todo, morar em apartamentos, morar em cidades grandes, como eu posso atestar, eu só fui realmente ter um animal de estimação, aos 28 anos, 29 anos, então eu nunca tinha desenvolvido, óbvio, eu me tornei vegano bem antes, aos 22, amo os animais desde então, já senti uma empatia maior perante a eles, mas nunca tinha vivenciado, a secreção de ocitocina, o amor, literalmente, fisiologicamente falando, por eles, já que eu nunca tinha vivenciado, convivido com um diariamente, ou alguns diariamente, até ter gatos em casa, e ver o quão é importante, para aprender isso, para vivenciar isso, para o cérebro conseguir discernir de uma forma, óbvio, nós não temos tecnologia médica e científica, mas não sabemos que o contato com os animais, aumenta a produção de ocitocina, e melhora a saúde como um todo, a gente já tem pesquisas publicando, mostrando que quem tem gatos, cachorros, tem melhores níveis de saúde como um todo, devido a companhia, devido ao contato, que causa a secreção de ocitocina, e outras melhorias fisiológicas, então não é só um ato vegano, porque a pessoa que não entende o veganismo, e nunca teve um contato com o animal, não vai ter um respeito maior a ele, como a gente sabe que, para piorar tudo, você não consegue, não ter, você acaba produzindo lixo como um todo, você acaba tendo uma maior produção de lixo, a pessoa é mais tendenciosa a comprar alimentos industrializados, porque ela não tem uma horta própria, produzindo as coisas, eu no meu caso, por exemplo, só produzo lixo orgânico, mas eu não tinha onde jogar, meu lixo orgânico, então eu acabava utilizando plásticos, e me doia muito ter que utilizar plásticos, porque eu sei, como isso é prejudicial para o meio ambiente, e para os animais, quanto as tartarugas, e outros animais, a gente tem visto morrendo, por literalmente se afogar em plásticos, e toxinas ambientais que eles liberam, e prejudicando a saúde, e sistema reprodutor desses animais, sistema neurocognitivo, entre outros, então, viver numa cidade grande também não é o ato mais sustentável possível, porque se você tem um pedaço de chão, um telhado, você consegue às vezes botar um painel solar, e obter luz solar, assim, auxiliando o meio ambiente, auxiliando até mesmo sua conta no final do mês, você consegue plantar e auxiliar o meio ambiente, quanto mais árvores plantadas, e mais gente colhendo o seu alimento, menor é a dependência desse sistema capitalista do Antio, e menor é o impacto ambiental, e melhor é a contribuição para o nosso aquecimento global, numa cidade pequena, você tem maior oportunidade de se tirar uma siesta, que é um ato fisiológico necessário para a boa saúde, você tem ainda a questão de não ter que ficar pagando condomínios, e não ter a questão de tantos assaltos, tanta violência, você tem a óbvia questão que as crianças hoje em dia, como eu fui, eu cresci em apartamento a minha vida inteira, eu nunca tinha subido numa árvore de fruta até os 20 anos, 21 anos, eu acho, eu nunca, eu não sabia diferenciar uma tangerina de uma laranja, eu não sabia descascar uma laranja, ou seja, eu nunca tive contato com alimentos naturais, então isso obviamente influenciou imensuravelmente minha saúde, e eu tenho certeza, convicção, de que pessoas em âmbitos rurais, tendem a ser mais saudáveis, porque elas tendem a ter hábitos mais saudáveis, porque é natural do ser humano, quando ele se encontra em um habitat natural, de praticar coisas naturais, ele tende a plantar mais, colher mais, viver mais de forma congruente, com as suas necessidades fisiológicas, e com os parâmetros instituídos pela natureza, cidades causam com certeza alterações psicológicas, por isso tudo já dito, e por questões que a gente ainda não sabe, acredito que ainda não conseguimos compreender, o quão alteração é viver em quatro paredes, olhando para aquela massa cinzenta, aquela poluição e carros, que vão levar as pessoas a serem mais agressivas, vão levar elas a hábitos mais autodestrutivos, comer mais comida cozida, mais comida industrializada, mais bebida, mais cigarros, mais drogas, que vão causar a pessoa a se destruir mais, destruir mais o meio ambiente, e a ser mais agressivo, e menos amoroso perante os animais, Então, você é um todo em relação às cidades, que a gente ainda não consegue realmente compreender tanto, e não consegue discernir tanto, a importância que é sair da cidade grande, do literalmente o exodo urbano, e voltar para o natural, voltar a conviver com as plantas, com os animais, com o som dos pássaros, olhar os céus, eu não me recordo ao longo da minha vida, quantas vezes eu olhei, olhando frequentemente para os céus, olhar as nuvens, olhar as estrelas, porque eu não tinha essa vida, eu vivia na frente de videogames, comendo comida industrializada, e sinceramente, se você não teve uma vida de videogames, comida industrializada, mesmo na cidade grande, você teve má influência, você teve coisas que prejudicaram a sua saúde como um todo, então, por mais regrado que você seja, numa cidade grande, não vai ser com certeza, como uma cidade pequena, e as pessoas mais saudáveis que eu conheço, tiveram sua infância, e cresceram até, sei lá, 20 anos, em cidades pequenas, então, falando na minha experiência, empírica e teórica, e meus dados que eu já acumulei, em 10 anos estudando sobre o mundo naturalista, fisiologia humana, bioquímica, etc, eu fiz uma decisão, há quase 10 anos atrás, que eu queria sair da cidade grande, passei 10 anos me empenhando para isso, aí eu só fiquei na cidade grande, pós-faculdade, para conseguir desenvolver o Saúde Frugal, mas agora eu felizmente estou longe da cidade grande, me mudei do Rio de Janeiro para Saquarema, onde estou começando a plantar, começando a viver em contato com pássaros, sol, água limpa, essências e influências da cidade grande, e me sinto já, primeira semana de vida em uma cidade pequena, e é para nunca mais voltar para uma cidade grande, para algo tão doentio como é esse, e se a gente quer curar o planeta, curar o país, curar os nossos entes queridos, curar os animais, curar a nós mesmos, nós temos que tomar ações, hábitos congruentes, tirar a incongruência entre o que você acredita e o que você pratica, então cidades grandes, se você acredita num mundo melhor, não podem e não devem existir, esse foi Eduardo Corazzo, site Saúde Frugal, espero ter influenciado a você, a mudar não só sua dieta, mas seu estilo de vida, porque tudo é nutrição, ou seja, se você está sob estresse, se você não pega sol, se você não pratica exercícios físicos, o ar é nutrição, o sol é nutrição, exercícios físicos, influenciam no seu processo nutricional, tudo isso vai influenciar na sua bioquímica, no seu sistema endócrino, na sua neuroquímica, então se preocupe com o todo, e não só com consumir uma banana orgânica a mais, ou cozinhar um pouco menos, ou qualquer coisa do gênero, o todo é tão importante, quanto as coisas pequenas, então, esse foi Eduardo Corazzo, site Saúde Frugal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, dá um like, se cadastra na mala direta do site e do blog, para receber mais novidades similares, e mais vídeos como esse, se cadastra aqui no canal do Youtube, segue meus dois perfis no Facebook, Eduardo Corazzo 1 e Eduardo Corazzo 2, venham para os nossos retiros, venham conhecer a pousada Saúde Frugal, aqui em Saquarema, e muita Saúde Frugal, plante, saia do sistema, a forma de quebrar esse sistema louco, doentio, que uma cenoura no Brasil está quase 10 reais o quilo, é saindo dele, quebrando ele, se tornando autossustentável, e a única forma de autossustentabilidade, é saindo das cidades grandes, tendo seu próprio pedacinho de terra, que eu sei que às vezes não é tão fácil conseguir, mas com um foco, a gente, quanto menor é a cidade, mais barato se torna, e você consegue ter seu sustento. Até a próxima, Eduardo Corazzo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho